Cássio Gusson, Cointelegrafe Brasil CVM aprova lançamento do primeiro ETF 100% Ethereum da América Latina pela QR Capital Marcelo, já vou contar teu segredo já já, tá? Vou contar teu segredo já já, que eu sou desses sou vingativo, bicha vingativa ó, a gente teve o primeiro ETF de Bitcoin 100% Bitcoin da América Latina pela QR Capital, que iniciou agora mês passado, né? Agora, a QR, eles vão lançar um ETF 100% Ethereum. Turma, o que significa um ETF 100% Bitcoin ou um ETF 100% Ethereum? Bom, significa que você vai estar exposto ao ativo, não é que você vai ter o Ethereum tá? Você vai estar exposto ao ativo, a volatilidade do preço do ativo em Ethereum então é uma excelente forma de pessoas que não querem ter a custódia do ativo, não querem acompanhar o preço não querem ter uma Metamask, não querem ter uma Ledger, uma Thread, não querem nada nada, tá? Eles não querem nada disso eles só querem estar exposto ao preço eu não vou falar que é certo, que é errado cara, é apenas uma modalidade, tá? não é a minha forma de pensar, mas muita gente vai gostar, por quê? Porque o imposto de renda já vai apurado ali na fonte direto, tem um monte de coisinha aí, a custódia não é sua você tá garantido por uma empresa que tá listada em uma empresa não, por um um fundo que tá listado em bolsa, que é autorizado pela CVM então assim, tem os seus benefícios tá? Tem os seus benefícios não é a minha forma de encarteirar não é a forma que eu gosto, não é a forma que eu quero mas tem o seu valor, tá? eu não vou dizer que é ruim tem o seu valor tem o... na verdade não é nem tem o seu valor tem o seu público específico tá? Tem o seu público então tem o bit louco que gosta de ter o Bitcoin consigo tem o bit louco que é mais louco ainda que deixa na corretora e tem o bit menos louco que gosta de deixar na parada tá? então é isso tá? Então é isso então que a Arcapto tá lançando aí o Q... ele já tinha o QBTC11 agora vai ter o QETH11 tá? são os primeiros do gênero da América Latina no Canadá nós temos o ETF 100% Ethereum tá? da Purpose tá bom? já temos no Canadá no Canadá você pode entrar lá pela Interactive Brokers lá ou esperar o ETF da QAR Capital que já tá aprovado pela CVM mais dois, três meses aí no máximo aí deve estar em exposição a QAR que já tem o seu primeiro Bitcoin o seu primeiro ETF 100% Bitcoin da América Latina então quando a gente fala 100% Bitcoin significa ou 100% Ethereum significa que você vai ficar 100% com exposição ao preço do ativo com a volatilidade do ativo tá bom? e temos mais uma aqui também Hashdex prepara lançamento de ETF de Bitcoin com pegamento vamos procurar isso aqui? porque eu não sei se é 100% Bitcoin isso aqui não, cara vamos ver se a gente acha a composição desse ah tá o ETF 100% Bitcoin então ele é 100% Bitcoin então será o segundo ETF 100% Bitcoin só que dessa vez com pegada de carbono aí né sei lá como é que eles vão fazer pra desemitir a pegada como é que é? eu não sei qual que é o nome cara mas emitir alguma compensação na natureza aí tá? composição vamos pegar a composição aqui o BTH11 replica o Hashtag Nasdaq Bitcoin referência rede fundo de índice que não fala como é que é aquele só vai replicar o índice né? qual que é o índice? é isso que a gente quer saber o índice que busca refletir globalmente o movimento do mercado de cripto ativo opa oferecendo exposição diversificada opa então peraí diversificada então não é 100% Bitcoin com custódia segura liquidez papapá não então peraí então peraí peraí oferecendo exposição diversificada então calma lá então diversificada não é 100% Bitcoin não é diversificado concorda? não ó mas aqui diz o ETF 100% de Bitcoin eu vou mandar um e-mail pra eles vou mandar um e-mail pra eles vamos perguntar isso aqui ó aqui ele diz o BITH11 é um produto que oferece acesso ao Bitcoin de forma simples segura regulado sustentável na bolsa brasileira cara eu tô achando que é 100% Bitcoin apesar de lá tá dizendo que vai ter diversificação o hashtag que se desenvolveu o BITH11 com a intenção de neutralizar as emissões de carbono decorrentes do investimento em Bitcoin um dos poucos fundos de cripto do mundo lá aqui não tá falando é aqui não tá falando vamos ver aqui é ó então tá então matou aqui o BITH11 oferece investidor em geral exposição próxima de 100% ao Bitcoin próxima de 100% ao Bitcoin atualmente o fundo hashtag Bitcoin full sem fique fim também oferece exposição próxima de 100% ao Bitcoin por que próxima ser destina apenas aos investidores qualificados eu tenho esse fundo aqui eu tenho esse fundo aqui em atenção as regras estabelecidas a CVM papapá então é o seguinte ele é a exposição de Bitcoin então diferente do outro hashtag o hash 11 lá que é o nasda cripto index lá que vai ter sei lá o que cara tem XLM tem XRP tem um monte de cocô né é isso é isso isso o Rogério Luiz diz Felipe eu conheço o QBTC11 que é da Kiar né com 10% na verdade são 100% acho que você digitou errado aí né isso ele mesmo corrigiu 100% 100% Bitcoin isso agora nós vamos ter 100% Ethereum tá através da da Kiar Capital então a própria Kiar Capital vai ter ele tem o QBTC11 que é 100% Bitcoin eles vão ter o QETH11 que é 100% Ethereum e a hashtag está fazendo um fundo 100% Bitcoin para se diferenciar do Kiar Capital qual que é a jogada a gente vai fazer uma pegada de carbono tem um papo furado aqui tá matéria aqui da InfoMoney tá então 2ETF você vê que as assessorias de imprensa estão estão aqui trabalhando né porque no mesmo dia que a Kiar lançou esse press release aqui do 100% Ethereum a hashtag lança também o press release do 100% Bitcoin então as os press releases aqui como é que chama as assessorias de imprensa estão trabalhando no full aqui porque tá rolando uma guerra fria pra saber qual vai ser a gestora com mais dinheiro em ETFs de Bitcoin no Brasil por enquanto é a hashtag porque saiu na frente né a Kiar Capital perdeu um pouquinho de tempo e perdeu o time da subida do Bitcoin e aí não teve tanta exposição assim enquanto a hashtag atingiu 600 milhões na sua cotização a Kiar pegou apenas 100 milhões né então um sexto a menos muito por conta do timing né e aí